Fala aí moçada, beleza? Continuando a sala de testes, amplificadores e afins, agora eu vou fazer o comparativo dos falantes. Eu tenho aqui embaixo a Handle, que tem mais um monte de vídeo com ela aí, que tá com dois V30, da Celestion. Em cima eu tenho uma caixa Handmade, que tá com Eminence Cannabis X. Tem grandes diferenças entre esses, vocês vão sacar. As caixas são diferentes, de volume diferentes, mas a grosso modo dá pra entender a diferença. Eu vou testar primeiro o Cupivey, no Clean, no Crunch ou no Drive, e depois eu vou fazer um outro vídeo com o Ignator, fazendo a mesma comparação. Vamos lá então? Basicamente isso aqui, o Clean. Ah, eu tô no Cannabis Rex primeiro. Um Crunchzinho. O Drive. Cadê o Drive? 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 Enfim, vou desligar agora para poder trocar o falante, no geral, depois vocês vão sacar melhor isso, já andei tocando aqui para ver qual era a diferença, no V30, até pelo volume da caixa, vem um pouquinho mais grave, mas o agudo que vem é discrepante, é muita coisa de presença que vem, nossa, essa gripe está me matando, vem um agudo assim, bem mais espalhafatoso, que eu tenho que acabar cortando na cabeça, que eu corto na presença, esse tipo de coisa, eu estou trabalhando com ele em 5 watts aqui também, não botei em 20, vou me botar no quarto, captando pelo celular, então não posso abusar muito do volume, se torce tudo, deixa eu desligar aqui e trocar o falante, vamos lá, deixei uma gambiarra meio pronta, ligado no V30, power ligado, não preciso esperar tanto, porque as válvulas já estavam mais ou menos quentes aqui, foi só um breve intervalo, maravilha, vou abrir aqui, vou usar a mesma equalização, não vou mexer, vou dar uma passada rápida nos 6 simples, depois eu mexo na equalização para ficar bacana, mas só para sacar a diferença. O cani ficou mais bonito e ele, o break up dele, parece que ele já não cruncha tão cedo no V30, no no cannabis ele cruncha um pouquinho antes, o Celestion, o V30, ele segura um pouco mais antes de crunchar. Agora o crunch. E o dry, finalmente. Muita presença, fica muito espalhafatoroso. Então cortar um pouquinho do agudo aqui, na presença, fica mais conduzido e fica mais interessante. A minha impressão, assim, o V30 ele é um falante moderno mesmo, ninguém tem dúvida disso. Então ele puxa mais agudo, o médio é mais bonito. Mas o cannabis ele é um pouco mais transparente. Quando você tem um amp que precisa de uma resposta linear, no cannabis fica interessante. Agora o V30 te joga para frente mesmo da banda, isso é fato. Certo? Quem gostou, curtiu? Dá um like aí, pergunta, fica à vontade, se inscreve no meu canal e eu estou à disposição lá no Facebook, só me procurar lá, Thiago Esparcinha Mara, beleza? Obrigado!